E eu cheguei a acessão A acessão Acordou E é mais uma do John Jones Não tem jeito Hoje ela quer me ter Hoje ela quer me dar Me convidou pro barraco diz que quer me mostrar Uma posição malvadona que cedo que toma Toma com xereca molhadona Se prepara pra tomar É melhor tu ficar ligada tô chegando né piranha É melhor tu ficar ligada vai Aquece essa buceta que lava leitada Aquece essa buceta que lava leitada Aquece essa buceta Toma que toma 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 que tá xereca, vai tomar Toma que toma, 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 vai tomar Atenção sabe? Atenção sabe? E é mais uma do John Jones, não tem jeito Atenção sabe? Hoje ela quer me ter, hoje ela quer me dar Me convidou pro barraco, diz que quer me mostrar Uma posição nova dona, que cê tem que tomar Toma com xereca molhadona, se prepara pra tomar É melhor do picão ligado, tô chegando na piranha É melhor do picão ligado, vai Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta Toma que toma, 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 toma Aquece essa buceta Toma da xereca, na xereca vai tomar Toma, toma, toma Aquece essa buceta Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma Que toma que tá xereca vai tomar Toma, que toma, que toma, 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 toma Toma, toma, vai tomar Adocece 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 Obrigado.